Qual que é a dessa gangue? Vamo lá, essa gangue aí tá intimando nós já faz tempo Como vocês sabem aqui no GTA V Online, nós já virou vida do crime Então, vamo lá Então, vamo lá acertar as contas Já peguei uma arma da hora Acertar as contas que vocês jouem Os caras são loucos, eu sou mais, então Cadê a cobertura? Não é que eles... não é Apareceu agora, hein? Elimine os mano Joe da gangue E procure por caixas que contém ítens Eita, começaram, hein? Vixe, tem um aí em cima Tem, tem, tem cara em cima Ó a minha metralhadora rosa, hein? Os caras tá aí em cima, Rafael Vamo subir devagar Opa, levei um barraço Olha lá Ah, já morri, cara É Traga um pouco a vida Vamo lá, vamo lá, vamo retornar aí Não, não vai deixar barato não Tô recuado aqui, hein Tô esperando Tô aqui em cima, já Matei um, hein? Levei uns tiros, não sei aonde, cara Os caras tá espalhadão, velho Pô, tô levando uns tiros aqui, cara Não sei aonde Olha lá, em cima, achei um É, eles estão atacando nós por cima Achei, achei um Já era Cadê, cadê, cadê? Ó, tem ca... Eita, levou um tiraço, velho Cadê, cadê, cadê? Eu tô, eu tô mocado Tô mocado aqui Nós temos que ficar junto, Rafael Tô em cima aqui Nossa, tô tomando tiro, velho Onde tá esses caras, mano? Olha lá, o cara caiu Vou terminar de matar Já era Esse já era Tem um cara tentando subir aqui, ó Tem, eu tô vendo ele aqui Já era Menos um Tem três agora Tô com um pinto de vida, cara, só Tô levando sapeco, aham Eu não sei onde esse cara tá Achou algum? Achei lá em cima Mais um eliminado Os cara vê, eu e eu não vejo eles Tudo aqui em cima, maioria, cara Olha, tu tá aí embaixo de mim Hum, nada a ver isso, que game Fiquei aí, eu tô em cima de você Achei Tchum Achei Nossa, velho, não vai dar Olha aí, ó Eu tô vendo você aí embaixo Tem só dois segundos aí, não Cadê esses bloco? Caramba, os cara Os cara tá aqui em cima, velho Achei mais um, achei mais um Mais um já era É só ficar mocado, cara Tem que esperar eles Uai, tu tá apelando já Eles tão aqui em cima Tem mais um que vai querer subir aqui Atrás de mim agora Aham, o cara vai vir aqui, quer ver? No GPS a gente já viu que o cara tá Não, o cara tá ali Tá indo aí, ó O cara tá vindo, já chegou Que nada Porque não tem vez, não Pode sair fora Minha metralhadora rosa é potente Ela parece que ela me é guerra Ah, velho, então eu dei atirando aqui, velho Mais um, mais um, mais um, mais um subido Mais um subido, mais um subido Os cara tão tudo querendo meu corpo Não tô nem vendo onde os cara tá, cara Eu tô escondido, cara Melhor eu tô no meu carro mesmo Vou subir aí, vou subir aí Mais um vem atrás de mim e se ferrou Meu, levei ele outro, sapeco Levei ele outro, sapeco Ele tava atrás de você? Ele vem aqui atrás de mim Opa, levei um tiro Levei um tiraço agora Vou me esconder, cara, tá louco? Ô, outro tiro Tem dez cara ainda Aqui, o cara vem atrás de mim e se ferrou Ah, já vi um Minha Megueve rosa não é fácil, não Tem um cara em cima Um andar de cima Morreu um Cadê você, cara? Eu vi um correr Um está no chão Vi outro Nossa, velho Mais um se foi Morri, velho Caramba, o ataque é mais difícil esse, hein Esse tá, tá, tá tenso O maldão da boca é nóis Opa Onde tá esses tiros, cara? Meu, levei dois sapecos, cara Meu, caramba Não adianta A boca é nossa Não tem essa Aqui quem vende é nóis Um burro Ainda se joga Tá foda aqui Isso daqui tá melhor que jogar BS Eu me mato ainda, cara Tá melhor que CS Esse cara tá correndo em todo canto, velho Olha que burro Eu me joguei de novo, cara O cara respawna no Lá na ponta do LED Que isso? Tô aqui em cima, eu Tô vendo você aí, tênis Dá cobertura aí, Rafael Tô em cima que eu tô Achei outro Esse tá embaixo ou tá em cima? Pode ir, pode ir que esse já foi Tava bem no teu chão aí Eu derrubei agora Surreta aí Tá na frente, tem mais E eu vou por cima Opa, levei outro sapeco O cara tá de rifle, né? Vamos lá, mato Vamos lá, mato Os caras tão de rifle É porque eu levei um tiro agora Opa, levei um tiro agora Opa, levei um tiro agora Aqui onde eu tô, não tô vendo eles Eu tô jogando em primeira pessoa, velho Ainda Jogando em primeira pessoa, velho Ainda Jogando em primeira pessoa, também Só pra ver Tem três, agora que andar eles estão Eu não sei Eu só tô Só tô ouvindo os gritos Vou subir mais lá pra cima, hein Tô bem em cima Tem uns caras gritando, hein Então Eu não vou te matar Não, vou pegar essa Rosinha também Ah, achei um Achei um Vamos lá, moron Vamos lá Embaixo, hein Tá aqui Aqui, ó Não matou ainda? Não Ai, achei ele Aita, pega Me matou, velho Não acredito que você morreu Pra esse cara Mano, os caras Tá feroz, velho Cadê esse cara? Achei, achei Achei, achei Que te matou Tá escondido atrás, né Do Já era, matei Deixa eu passar a sniper Avisão de sniper Isso, você tá com a sniper aí Ó, eu tô na frente de você Deixa eu ver você Esse maluco Tem dois segundos aqui no mapa Embaixo Será que ele tá embaixo? Eles tão mocados Estão camperando, né Ó, levei um tiro Você tá no qual andar? Ó, levei outro Levei outro Eu tenho que correr agora Corre, corre, corre Corre que eu vou Vou subir a escada ali Corre E vou ver se eu pego eles Pra galera aí Que acha que é fácil Não é fácil não Os caras aqui não é Os caras aqui não é Não é tenso Os caras tá feroz Não acham A gente sabe onde tá os caras Eita, achei Achei Derrubou Matou? Matei um Falta o último então Acho que nós vamos Ó, tô do teu lado A gente Nós vamos ter que enfrentar Tem que runchar Bora Achei Concluído, Rafael Matei um É merda aí Três tiros na cabeça Você matou quantos? Não lembro Total de vítimas Dez, sei lá Não apareceu aqui Não sei como é que funciona Isso Da hora, hein Isso aí Da hora, né É, mais uma Uma boca aí Tá sendo Vamos ver se tragar o carro, né Meu senhor Levou com a minha arma rosinha Que negócio de ar Vamos colocar na primeira pessoa Como é que vai? Vamos botar na primeira pessoa Vamos botar na primeira pessoa Eu tenho um pequeno Vamos avançando Mandar meio junto Eita Porra, já Já, já puxou a arma Tamo, tamo cercado, velho Porra, ele é um tiro Nossa, tô levando tiro Meio, aqui tem dois Aqui tem dois Tô na cobertura Aqui tem um monte Se eu tô vindo lá Oi, tô tomando tiro Tô tomando tiro Vai, vai, vai Não carregar a arma agora Ah, levei ele Levei ele Levou tiro Ela carregou na arma na hora Tá cheio, tá cheio Puxa sniper, puxa sniper Eita, tomei tiro, velho Os caras tá de Daquela arma bem pesadona Vai, vai, vai Pode dar a cara Dá a cara, filho Dá a cara Meu, aqui tem um monte Tá lascado Eu tô vendo onde você tá aí Eu roubei aqui os caras Derrubei uma pá aqui Tem outro aqui Tem mais dois aqui Minha arminha rosinha é foda Nossa, velho Os caras tá com aquelas Harmonas pesadonas Tem que tomar cuidado Eu vi tiro Quero dar tiro na cabeça Achei outro Tem um aí em cima, né Tá na sua frente, né Aí já era Será que essa boca foi mais fácil? Ah, tranquilo Essa boca foi fácil Isso aqui é tranquilo Total de vítimas, sete Sete também Tiro na cabeça, um Show Eu dei três Já era, né Vamos tomar na hora toda, hein, galera